Não é o Enem ainda, o relógio ainda está no horário normal, mas chegar um pouquinho atrasado faz parte. Primeiro andar a direito, tá? No domingo não tem essa, o aulão aqui é para reforçar umas dicas importantes. E esse ano, além das fórmulas de química, dos teoremas da matemática, eles não podem se esquecer de adiantar o relógio em uma hora, a meia-noite de sábado. Na casa da Yara, ela já fez isso. Há três dias estão todos no horário de verão. Eu dei uma olhada, já trazei o meu relógio uma hora, faz uns três dias, para poder chegar, conferir o horário e o local de prova. Para não correr risco, a Marcela vai fazer tudo adiantado no domingo. Eu vou levantar o mais cedo que eu posso, eu vou levantar umas nove horas, já vou tomar meu café, vou tomar um banho, vou almoçar antes, para chegar no horário meio-dia lá, que é a hora que abre o portão, já entrar, já ir para a sala de prova e já ficar lá me preparando, relaxando para fazer a melhor prova possível. O horário de verão começar justo no dia anterior à prova já é uma questão espinhosa que os estudantes vão ter para solucionar. E apesar das dicas, das orientações dos pais e professores, é certeza que vão ter aqueles que vão tomar bomba de cara no quesito pontualidade. Já podemos esperar um festival de memes. O show dos atrasados versão 2018 deve ser caprichado. Vai ter um aumento bom lá atrás, né? Vai. Ah, eu não sei. Vai ter um aumento bom nos memes também. Vai. Como é que seria a sua cara? Eu estou lá no portão. Assustada, assim, abrir o olho, pedir para entrar, chorar. Você viraria um meme fácil? Fácil. O professor lembra que eles vão dormir uma hora a menos. No sábado eles devem ficar quanto mais tranquilos, soltos, assim, não presos a ficar estudando em si, de ver um livro, uma revista ou até mesmo um filme e dormir um pouco mais cedo. Para que no domingo ele acorde mais cedo do que o habitual, que ele fique bem, que ele almoce um pouco antes e chegue um pouco antes na prova. A professora já está pegando no pé antes da hora, que é para ver se ninguém se embanana com o básico para se dar bem na prova, o relógio. Certamente vão acontecer atrasos, mas nós gostaríamos muito, nós estamos avisando os nossos alunos para que eles cheguem antes, para que aguardem o portão fechar lá, tranquilos, porque a ansiedade já atrapalha na prova o estado emocional. Agora, vamos cuidar para que dê tudo certo, para que eles vão antes, vejam o lugar antes, vão antes ao lugar. Como é que é o festival de caretas lá na prova?